Placas, faixas, cones e agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade posicionados nos pontos mais críticos para evitar novos acidentes. No feriado de carnaval, um carro entrou na contramão na avenida C-233 e capotou após bater em outro veículo. A motorista que provocou o acidente disse que confundiu o sentido da via. O sinal estava aberto para ela e ela veio muito rápido, que não deu tempo frear. Ao todo, 35 ruas do Jardim América mudaram de sentido. O projeto saiu do papel depois de 13 anos engavetado, com o objetivo de dar mais fluidez ao trânsito da região. A circulação está implantada, as pessoas receberam o mapa. Espero que todos tenham recebido pelos correios, moradores e comerciantes do Jardim América, o mapa em casa. E agora, nesse ajuste fino, veramos ruas menores que podem ser impactadas, que precisam de uma mudança ou outra, tempo semafórico principalmente, que é uma dificuldade, nós estamos em Goiânia, ainda com o parque semafórico já obsoleto, tem que ter sido uma renovação, mas estamos trabalhando isso para melhorar a mobilidade aqui e temos convicção que já está melhor. A mudança sempre vem acompanhada de uma estranheza inicial. Isso acontece com tudo na vida e no trânsito não é diferente. Depois de décadas acostumados com uma mesma direção, os motoristas que trafegam pelo Jardim América agora têm que lidar com a alteração de sentido de várias ruas. Os comerciantes aqui da região têm acompanhado de perto esse período de adaptação. Segundo eles, muitos condutores ainda estão confusos com a nova configuração do trânsito. De vez em quando a gente ainda escuta algumas freadas, as pessoas errando, entrando um pouco na contramão, mas eu acredito que com o tempo eles vão estar se acostumando, né? Tem muita gente entrando aí na contramão, né? A BIS descendo a 233 foi uma ultrapassagem e atingiu ela, né? Atingiu em cheio por causa dessas velocidades que está acontecendo. Então se tivesse um redutor de velocidade, talvez poderia ter evitado o acidente. A SMM está atenta aos acontecimentos. E o secretário de mobilidade acredita que em pouco tempo as pessoas vão se acostumar com as mudanças. Bom, a sinalização está posta, tem faixas aéreas, tem que olhar se tem placa de contramão. Isso é o mínimo. Quando você entra na rua, olhar sempre a sinalização. Às vezes a sinalização muda de velocidade, de sentido, não só em Goiânia, em qualquer lugar do mundo. Então é olhar a sinalização. Nossa dica de ouro. Quem usar celular, e muitas pessoas usam, liga o Waze antes. O Waze tem parceria com a Prefeitura de Goiânia, com a Secretaria de Mobilidade, e o mapa é atualizado online. Mudou uma rua, o Waze já indica os novos caminhos. Os motoristas, ouvidos pela nossa reportagem, aprovaram a nova lógica de circulação no bairro. Ficou bem melhor, viu? Agora mesmo, coloquei uma senhora, ela já vem de idade, ela falando que ela ficava muito confusa antes dessa mudança, e agora está bem melhor para ela trafegar. Está desafogando o trânsito, o fluxo está bem melhor, principalmente no horário de pico, né? Porque se até meia três no horário de pico, ave maria. Mas agora está bem melhor. É a questão da gente adaptar, só. Está tudo bem. Nos últimos meses, a Prefeitura tem realizado diversas intervenções no sentido de ruas e avenidas da capital. E novas mudanças estão por vir. Tudo para tentar destravar o trânsito em uma Goiânia, que conta hoje com uma frota de 1 milhão 350 mil veículos. E subindo. Acompanhar a cidade, fazer estudo técnico, drone, contar de origem e destino, e ter a ousadia e coragem de implementar as mudanças que a cidade precisa.